Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Vamos dar aplausos a vocês Bem-vindos a Cade de Deus Estamos mais um curto de domingo O pessoal está sendo sexta-feira Vocês estão suportando o pastor Jaime esses dias Agora eu pregando Nesse sábado, dia 6 Já está de volta Com a preparação da ceia 9, 14, 18 Domingo, dia 7 Primeiro domingo de abril Ele também estará conosco 7, 9, 11 Depois eu continuo 14, 16, 18 Dia 8 eu vou estar em Guarulhos O pessoal de Guarulhos O R. Simons 55 É a rua do Sindicato dos Medalusos Do lado da faculdade E ali do lado também da delegacia Bem fácil Vai ser sete horas da noite No dia 15 vai ser a vez de Sorocaba Eu estivei na rua São Bento 171, onde era o Bradesco Agora é o lindo templo da Igreja da Graça Em Sorocaba E o missionário então já está marcado Dia 10, Madureira 9, 14 Vai ser demais aí Madureira 9, 14 horas Na Praça Armando Cruz 120 No shopping tem tudo No dia 1 Aquela festa lá em Curitiba No espaço Torres Ali do Paranaclube Na Guaíra Na Presidente Kennedy Então é especial E no dia 1 Vai ter cultos especiais Aqui também Vamos ter aqui Reuniões poderosas Agora vamos entrar na palavra de Deus Antes de entrar na mensagem de hoje Deixa eu dar uma palavra rápida Para você Que não é mensagem não É Atos capítulo 8 Versículos 5, 6, 7 O 8 é o nosso versículo Mas eu vou ler Dos 5 em diante Por que que eu estou Nessa palavra aqui No culto anterior Que foi o culto Para o pessoal de casa De quinta-feira Meu irmãozinho Eu vou perguntar Quem tinha sido curado Parece que eu orei 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 Para a galinha criadente Não tinha acontecido nada Eu falei assim O pessoal Tira aqui Quem está com problema De dolombar Aqui assim Mas foram várias pessoas E pegamos casos sérios E a pessoa não conta Tem que contar Por causa disso aqui Que eu vou ler para você Diz assim E capítulo 8 Versículo 5 Que descendo Filipe A cidade de Samaria Lhe se pregava a Cristo Que era Filipe Ele não era um dos doze Não O Filipe era um evangelista Um diácono Um obreiro Ele foi ungido para isso E quando houve a perseguição A igreja Os discípulos mais conhecidos Ficaram em Jerusalém E os outros foram Por vários lugares E ele então foi para Samaria Que era uma cidade Que tinha Vamos dizer assim Que tinha a rejeição Pelos judeus Mas ele entrou lá Para pregar o evangelho E as multidões Unanimente Prestavam atenção Ao que Filipe Dizia Porque ouviam E vinham Os sinais Que ele fazia Os judeus não receberam Mas os samaritanos receberam É como hoje O evangelho É para todos Jesus disse João 6,37 O que vem a mim Ou de maneira alguma O lançarei fora Nós temos que ir E pregar o evangelho A toda criatura Eu não sei se você Costuma ler a mensagem Que o missionário Coloca na internet Mas no dia 31 Ele deu a mensagem E disse A maior alegria Da igreja Deve ser Deve ver A salvação Dos perdidos Nós devemos nos alegrar Porque a Bíblia Diz que é uma grande festa No céu Quando um pecador Se arrepende Essa deve ser A nossa alegria Nós devemos nos alegrar De ver vidas Se convertendo Não, claro Você pode ter O seu time de futebol A alegria da vida A alegria das coisas Mas essa alegria espiritual Tem que ser dada E agora veja comigo Pois, diz assim Que os espíritos imundos Saíam de muitos Que os tinham Clamando em alta voz E muitos paralíticos E coxas eram curados Olhem juntos E havia Grande alegria Naquela cidade Irmão, essa que é a alegria É a pessoa que chega doente Numa igreja E sai curada Mas aí diz Mas eu já sou da igreja E às vezes os filhos de Deus Estão rangendo os dentes Mas eu não sou curado Mas é para você A cura é pão dos filhos É para todo mundo participar Você se torna uma testemunha Do evangelho Então guarde isso A alegria está Em ver o mover de Deus Na cura do doente Na salvação do perdido Na reconciliação De uma pessoa com Deus Nós devemos nos alegrar Eu estou estudando Lucas capítulo 24 Versículo 13 Dois discípulos No caminho de Emmaus Já estamos terminando Já Ele diz assim E eis que No mesmo dia Iam dois deles Para uma aldeia Que destava de Jerusalém Sessenta estádios Cujo nome Cujo nome era Emmaus Iam falando entre si De tudo aquilo Que havia sucedido E acontecia do que Indo eles Falando entre si E fazendo perguntas Um ao outro O mesmo Jesus Se aproximou E ia com eles Mas os olhos Estavam como que Fechados Para que não O conhecesse E eu falei Eu estou aqui No quinto culto Que muita gente Está assim hoje Ele está caminhando Com Jesus Mas não consegue Enxergar Jesus Por que? Principalmente Quando ele enfrenta Um momento difícil Quando ele enfrenta Uma adversidade Vamos ler um pouquinho mais Eu explico mais Sobre isso E ele disse Que palavras Essas que Caminhando Trocais entre vós E por que estáis tristes? E respondendo Um cujo nome Era Cleópa Diz-lhe És tu só Peregrino em Jerusalém E não sabe As coisas que Nela tem sucedido Nesses dias E ele se perguntou Quais? E ele disseram As que dizem Respeito a Jesus Nazareno Que foi Um profeta Poderoso em obras E palavras Diante de Deus E de todo o povo Misericórdia É o que eles estão dizendo Não ouviram falar de Jesus Que foi Nós já temos o conhecimento De Hebreus 13 e 8 O que diz Hebreus 13 e 8? Jesus Cristo é O mesmo ontem Hoje E eternamente E talvez Você também está dizendo Eu estou doente Puxa No passado Ele curou Tantas pessoas Ele é o mesmo Mas no passado Ele fez tantas maravilhas Mas ele é o mesmo Então nós temos Que conhecê-lo Verdadeiramente Nós temos Que adentrar Nas escrituras Para conhecer O nosso salvador Para conhecer O nosso senhor Muita gente Está desse jeito Aí vai dizer Para nós Ele assim E como os principais Dos sacerdotes E os nossos príncipes O entregaram A condenação de morte E o crucificaram E nós esperávamos Que fosse ele O que remisse Israel Mas agora Com tudo isso Já é o terceiro dia Desde que essas coisas Aconteceram É verdade Que também Algumas mulheres Dentre nós Nos maravilharam As quais De madrugada Foram ao sepulcro E não achando O seu corpo Voltaram dizendo Que também tinham visto Uma visão de anjo Que dizem Que ele vive E alguns Alguns dos que estavam Conosco Entre eles Pedro e João Foram ao sepulcro E acharam ser assim Como as mulheres Haviam dito Porém não ouviram E ele disse Onéssios E tados de coração Para crer Tudo o que os profetas Disseram Porventura Não convinha Que o Cristo Padecesse Essas coisas E entrasse Na sua glória Desculpe Estar correndo Um rá Assim Porque eu já dei Bastante isso aqui Estou só querendo Matéria nova E começando Por Moisés E por todos Os profetas Explicava-lhes O que deles Se achava Em todas As escrituras É isso aqui Que nós precisamos Que você entenda Você não vai encontrar O Senhor em outro lugar Nas escrituras Nós temos que Abrir as escrituras E nós não abrimos Eu estou citando direto João 5,39 O que que diz João 5,39 Examinais As escrituras Porque vós cuidais Nela Até a vida eterna A vida de Deus Ou a vida que Deus tem Está aqui O mundo rejeita Essa vida Eu tenho falado Aqui constantemente Do salmo De número 2 Que é o que acontece Na humanidade Mas aconteceu Até eu só falo De um pastor Que ele falou Que isso aconteceu Durante todo O transcorrer Da humanidade Veja só É assim Por que se amuntino As nações Os povos imaginam Coisas vãs Os reis da terra Se levantam E os príncipes juntos Se macomunam Contra o Senhor E contra o seu ungido Dizendo Rompamos as suas ataduras E sacudamos de nós As suas cordas O que é isso? Eles não querem Esse tipo de vida Que está nas escrituras É como se falasse Nós não queremos Essa vida Do tipo de Deus Nós não queremos Essa vida Mas isso pessoal Aconteceu em toda A humanidade Logo no início Quando então Satanás Ele faz o que? Adão Sair do plano de Deus Se você vê Os impérios Que se levantaram O império egípcio O império Vamos dizer Assírio Que chegou O Sennacherib Debochar Do rei de Israel Do rei de Judá Do rei de Jerusalém Do rei de Ezequias Dizendo para eles Coisas bárbaras Esse reino Acabou Uma noite Deus enviou um anjo Que passou pelo Arraial deles E sabe quantos homens Foram feridos? 185 mil homens O cara desse império Acabou Depois surgiu o outro Teve o grego Entenda? Você vê o império romano Quem diria que ia acabar? O império otomano Mas o império comunista também O império fascista também Todos esses que se levantaram Contra a palavra de Deus Eles acabaram E ultimamente É o que tem acontecido Esse modernismo Entenda bem É exatamente O que a Bíblia está dizendo Eles não querem Esse tipo de vida Mas o que nós temos que fazer? Odiá-los? Não Nós temos que amá-los Orando por eles Para Deus abrir os olhos deles E a igreja mostrando Para eles Que estar com Cristo É incomparavelmente melhor No começo eles se rejeitam Não querem saber O profeta Isaías diz No capítulo 53 Versículo 2 Olhando nós Para ele Nenhuma Beleza Víamos Para que o desejássemos Eu não quero esse tipo de vida É negócio de crente Não sei o que Mas quando ele começa A ver o crente se alegrando Por que? Os seus enfermos São curados Os seus oprimidos São libertos E as pessoas Começam a ter uma vida diferente Uma vida santa Uma vida de acordo Com as escrituras E eles começam a perceber Que nós temos A verdadeira alegria Mas como é que nós vamos conhecer? Examinando as escrituras Porque se não Quando surgir uma luta Nós vamos fazer O que eles fizeram Caminho de Emmaus O que é Emmaus? Águas quentes Nós vamos procurar Esfriar a cabeça Como eles esfriam No livro de Eclesiastes No capítulo 10 Versículo 4 Eu não dei Estou dando agora Diz assim Levantando-se contra ti O espírito do governador Olha para mim Não deixe O teu lugar O teu lugar é aqui Mas nós não examinamos Como é que nem estamos aqui Nós temos que estar aqui Porque quando estamos aqui Nós não nos assustamos Com as lutas Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra Da morte Eu não temeria Mal algum Eu não ficaria assustado Olha aqui Voltando para a escritura Versículo aqui Versículo 26 Porventura não convinha Que o Cristo padecesse Essas coisas Ei, não está escrito No mundo tereis aflições E quando vem a aflição Eu não vou para Emmaus Não Eu vou continuar no meu lugar Eu vou continuar tendo paz Deus surgiu essa luta Surgiu essa doença Mas em nome de Jesus Eu estou amaldiçoado O Senhor está comigo Às vezes é um momento difícil Na vida financeira Na vida profissional Eu não posso me abater Entenda como os outros Se abatem Não O meu Deus Segundo as suas riquezas Superará todas as nossas necessidades Em glória Por Cristo Jesus Eu vou fazer como Paulo falou Eu posso Filipenses 4.13 Todas as coisas naquele Me fortalecem No versículo 12 Ele diz Eu sei ter necessidade Se tiver abundância Mas tem gente que não No Salmo 57 Versículo 7 Esse eu já dei aqui Olha o que diz Preparado está o meu E às vezes o coração Não está preparado Quando vem a luta Nós nos abatemos E procuramos resolver Como os outros Vamos para Emmaus Rapaz Vão no cinema Não é errado é o cinema Por favor Vão assistir uma partida de futebol Não é errado Mas para que? Para esfriar a cabeça Tudo bem Você pode fazer isso Mas espera aí A sua solução Está em Cristo Você não vai resolver O seu problema Indo lá Você vai esfriar a cabeça Vai te trair um pouco Mas os problemas Vão continuar E o que nós temos que fazer? Aprender a não deixar O nosso lugar Convinha que isso acontecesse Isso ia acontecer Então estamos no mundo E se examinamos As escrituras Não seremos surpreendidos O nosso coração Estará preparado Como eu vou falar Daqui a pouco Na segunda parte Até para o sucesso Já ouviu? Não deixa subir na cabeça não Você sabe que Deus Está no comando Então voltando aqui Na leitura de hoje Aí ele diz assim Paramos no versículo 27 E 28 E chegaram à aldeia Para onde iam E ele fez com que iam Para mais longe Às vezes é necessário Não fica sangrado com Deus não Ele sabe dirigir você Às vezes o caminho é mais longo Tem gente que o caminho é mais perto Mas ele está no controle O que há de vir Virá Fica tranquilo E diz assim E eles O contrangeiro Dizendo Fica conosco Porque já é tarde E já declinou o dia E entrou para ficar com eles Convide Jesus Fica comigo Eu tenho que caminhar com o Senhor E aconteceu que Estando eles à mesa Tomando pão O abençoou E partiu O lhe deu E abriram-se então os olhos E conheceram E o conheceram E ele desapareceu Amigo Deixa Deus abrir os seus olhos Quer dizer Ande com ele Não entre em pânico Se você está perdendo a paz Examine as escrituras A solução está ali Mas o bom É que quando a luta chega Quando a luta aparece Você já está nas escrituras Você já sabe o que fazer Você não perde a paz Você fica firme ali Resistindo o dia mau Lembra do apóstolo Paulo Que escreveu aos Efésios Capítulo 6 Versículos 10, 11, 12, 13 É o nosso versículo hoje Ele diz No demais, irmãos meus Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais Estar firmes Contra as astutas Ciladas do diabo O que quer levar você? Tirar você de Jerusalém O que é isso? Tirar você da paz A palavra Jerusalém Quer dizer Casa de paz No próximo curso Nós vamos terminar essa mensagem Com essa parte Já adianto para você Depois eles voltaram Para Jerusalém Mas eles estavam indo Para Emmaus Talvez você está indo Para Emmaus Você está procurando O que todo mundo procura Você tem que procurar a paz E a paz está em Cristo A paz está na palavra de Deus Está ali Você vivendo na palavra de Deus Então cuidado com a acilada do diabo Ele quer esfriar você Afastar você E tirar você da presença de Deus Terminando Porque não temos que lutar Contra a carne e sangue Mas sim contra os principatos Contra as potestades Contra os príncipes das trevas deste século Contra as ordens espirituais da maldade Nos lugares celestiais Nosso versículo Portanto Tomai o que? Toda a amadura de Deus Para que possais Resistir no dia mal E havendo feito tudo Ficar firme Ficar firme Dia mal tem Qual dia? Parece que não está funcionando Parece que não funciona Estou lá no médico Ah, mas como estou no pastor? Mas Deus está comigo Uma mocinha falou Uma jovem falou Pastor Jair Eu sou de Deus Eu coloquei o marcapás Isso é, às vezes é necessário O médico notou Que ia haver necessidade para isso Mas por que que Jesus não me curou? Ele disse Irmão, Deus sabe Talvez você entenda Vai crescer Mas ele está contigo Tenho em crer nisso Tem o dia mal Que parece que não estamos vivendo a fé Não Mas Deus está conosco Às vezes vamos para mais longe Mas ele está contigo Não quer dizer isso O que o missionário citou aquele dia? Que ele andou pelo vale Continuou pregando o evangelho Então a luta vem Não perca a paz Continue na presença de Deus O dia mal vem Se você estiver fortalecido Você não vai para Emmaus Você vai saber o que? Que ele vai aparecer Que ele não está morto Eles tinham que ter essa convicção Jesus já tinha explicado para eles Jesus já tinha falado para eles Eles esqueceram E por isso entraram em depressão Vamos dizer assim Se abateram com a notícia Mas ele disse Olha, nós fomos lá no túmulo Não achamos Vocês viram? Não Nós andamos por fé E não por vício Eles não estavam nem do depoimento das mulheres Eles deveriam de crer Pessoal, ele está lá no túmulo Mas ele vai ressuscitar Porque está escrito Que é o terceiro dia Porque ele falou conosco Que é o terceiro dia Ele iria ressuscitar E nós Está escrito Resistir ao diabo E ele Então eu vou resistir Deus está comigo A luta está grande A vitória vai ser maior Amém? Daqui a pouco tem mais Em nome de Jesus Fernandes Lima Eu ia contar O ressuscitou Mas deixou o Fernandes aqui Que o que não presta Vamos mandar para o Beleléu? Beleléu E aí é a nossa vitória O Fernandes tem que ser de pé Não é pessoal? Glória a Deus Você vai Aí ficar triste Tem que se alegrar mais e mais Mas não esqueça Andando com ele Entenda bem Andar com a palavra Conhecer a Cristo É conhecer a palavra Quando você estiver em quedo Examine as escrituras Tudo que você precisa Está ali Peça a Deus Uma palavra que ele sempre te dá Tudo pronto aí? Prontinho? Vamos aplaudir o rei do rei? Aí é pra celebrar Meu irmão Vitória O inimigo já era E se inibir da igreja É o diabo, hein? Cuidado, hein? Foi, foi, foi Foi pro Beleléu A antiga serpente Foi pro Beleléu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu E do juízo eterno Ela sempre será réu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu O inimigo da igreja Foi pro Beleléu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu E do juízo eterno Ela sempre será réu Me permita lhe contar uma verdade Pra você morrer de rir E saltar de felicidade É que o malandro Foi o chiqueiro Do diabo E de anos acusando Aprontava a sua maldade E foi na cruz Que gede no livro da morte Restaurou a nossa sorte Fez o cão beijar a lona Foi amarrado Despojado Derrotado E pra quem contava Marva Soa ser uma vergonha Até a chave de sua casa Ele perdeu Quando ao terceiro dia Jesus Cristo reviviu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu A antiga serpente Foi pro Beleléu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu E do juízo eterno Ela sempre será réu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu O inimigo da igreja Foi pro Beleléu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu E do juízo eterno Ele sempre será réu Grite agora Dê um brado de vitória Eu sou filho do meu círculo Não ando como outrora Deixei de lado As recrencas O pecado E com a obra do Senhor Eu tô sempre ocupado Agora quando o diabo Se levanta Com propostas indecentes Digo, está amarrado Eu não aceito Mais a sua sugestão Cristo me deixou esperto O que eu quero é ir pro céu Sou vencedor O meu destino está certo E você, seu bicho Mundo, seu destino é o Beleléu Levanta a mão aí Diga eu E a minha casa Diga a direção Diga é o céu Dá o brado da vitória Hoje é o dia dela Grite agora Dê um brado de vitória Eu sou filho do Deus vivo E não ando como outrora Mas deixei de lado As encrencas O pecado E com a obra do Senhor Estou sempre ocupado Agora quando o diabo Se levanta Com propostas indecentes Digo, está amarrado Eu não aceito Mais a sua sugestão Cristo me deixou esperto O que eu quero é ir pro céu Sou vencedor O meu destino está certo E você, seu bicho Mundo, seu destino é o Beleléu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu A antiga serpente Foi pro Beleléu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu E do juiz eterno Ela sempre será real Foi, foi, foi Foi pro Beleléu O inimigo da igreja Foi pro Beleléu Foi, foi, foi Foi pro Beleléu E do juiz eterno Ela sempre será real A porta do inferno Não prevalece Contra a igreja Aleluia Podem sentar, por favor Em nome de Jesus Pessoal, vamos ver um pouquinho agora Da campanha que o missionário Fez em Porto Alegre Foi um dia de vitória Foi um dia de conquistas Foi um dia maravilhoso Porto Alegre, por favor, diretor O estado do Rio Grande do Sul Amanhece cheio do poder de Deus E o povo caúcho comparece Na Igreja da Graça de Porto Alegre Em peso Pra mais uma campanha de fé Por intermédio da palavra O missionário R.R. Soares Instrui todos os presentes A não confessar a negatividade Às vezes a situação está tão séria Tão forte Que a gente fica perturbado Mas não peque Porque é pecar Falar que não tem jeito Não, não tem jeito Esse aqui eu já entreguei pra Deus Não, você está entregando pro diabo Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Você vai simplesmente se manter Na palavra do Senhor Aí a situação está difícil Você fica meio agitado Mas não peque Não confesse o negativo Não diga pro diabo Que ele está certo Que é a maior mentira da sua vida O missionário chama à frente Aqueles que tem problemas na coluna E após a oração A dona Neuza começa a pular De tanta alegria Por receber a cura Ela estava toda dura, pessoal Virou criança agora Vai fazendo, irmão Você tem que virar criança também Só vai entrar no reino do céu Que ele torna criança Essa aqui que eu disse Que virou criança Eu estou falando aqui Pra mexer Ela fazer só um pouquinho assim Aí, o que aconteceu na hora? E aí me deu uma vontade De pular, pastor Desesperar Deus Tocando nas minhas mãos Não era eu E eu estou com colete O doutor disse que foi Oito meses, né? Nos ossos só tem soldado Não soldou osso nenhum Dos dois lados Quebrei quando eu... Eu tinha soldado Soldou tudo hoje Soldou tudo hoje, pastor Como a senhora chegou andando aqui? Ah, cheguei ruim com dor Imita, imita pra mim Ah, ruim Assim? Ali na cadeira Vai, vai Mostra pro povo Olha aí, pessoal Tá com o colete todo aqui Agora, anda normal Em nome de Jesus Vem correndo É como se a gente virou uma guria Antes, sofri muito Todo dia com dor Hoje eu estou bem Graças a Deus Agora não tem dor nenhuma mais Mesmo que eu não tenho mais nada Ah, eu senti uma coisa muito bonita Deus lá dos bancos Já Deus estava... Eu senti o céu descendo Muito emocionado Muito feliz Por ter vindo aqui Deus me trouxe aqui Curado Já fui curado E para a glória de Deus Mais pessoas são curadas E voltam a andar livremente Eu é artroz E a coluna Do tornozelo à coluna Ela podia caminhar direito Sem... Um pouco sem equilíbrio Assim, agachada Era curvada? Isso, curvada Não precisava segurar o corpo Como é que a senhora andava? Mostra bem curvada Assim Assim Agora anda bem Anda bem agora Que Deus abençoe Isso, vai porque a senhora A sua bênção chegou hoje Eu jantei assim no quadril E tem ele mais o tornozelo Só andava com a muleta? Dentro de casa, sim Eu ando assim Meio ruim assim Agora a senhora vai entregar a muleta Para o pastor E vai dar um passeio aqui agora Pode andar que a senhora está curada Vai andando Vai andando Quanto mais a senhora andar Mais Deus abençoe Isso, vai andando Vai andando Já está até correndo já Olha É assim mesmo Vai correndo, irmão A perna estica A perna cresce Nessa hora Em nome de Jesus Agora Põe a muleta nas suas forças Vai até o final lá Que a jornalista vai Não, aqui Aqui Eles vão levar a senhora lá A jornalista quer conversar com a senhora Vai andando rápido Rápido, irmão A senhora está curada Isso, glória a Deus Isso é por causa do joelho Eu estive no tornozelo Eu torci E aquilo atingiu o joelho Eu caí muito E por causa do joelho Que o animal é só moleta Eu senti que tinha uma queimação Queimava assim E uma dormeção Que estava dormindo Vou sair muito feliz Com fé em Deus A ele toda honra e toda glória Obrigado, Jesus E nós estivemos aqui Pessoal Lindas operações No culto anterior Eu mostrei uma coisa Foi na sexta-feira Já foi na sexta Uma moça estava com dermatite Que cria feridas e tudo Ele vai ter o tópico Uma doença autoimune A pessoa tem que tomar Uma carga de vitamina D Tão alta, né? De tudo E ela estava emocionada Que ela olhou ali E viu a cicatrizar na hora Quer dizer, na hora Que foi e cicatrizou Que bonito A outra teve Parkinson Paralisante Tanto tempo E quando Deus completou a obra Que ela caminhava igual a menina Ontem tinha uma senhora Uma coisa que parece Que não é nada não Um aborrecimento Ela causou uma depressão nela E a depressão Fez ela ficar empacada Sabe o que é empacada? Sem poder andar e tudo Mas correr igual a menina também Isso tem que acontecer Isso alegra o nosso coração Agora vamos para Voltar aqui Primeiro no Salmo 57 Preparado está o meu coração Preparado está o meu coração Cantarei e salmodearei Davi disse Eu louvarei o Senhor quando? Todo o tempo Então mesmo quando tem adversidade O meu coração está preparado Para enfrentar Não, Deus está no controle Tudo posso naquele que me fortalece Mas às vezes o nosso coração Não é preparado para o sucesso Comecei no culto anterior Segundo Crônicas 26 A história de Uzias O rei de Judá Então todo o povo tomou Uzias Que era da idade de 16 anos E o fez rei em lugar de Amazias Seu pai Esse edificou a Elate E a restituiu a Judá Depois que o rei adormeceu Com seus pais Era Uzias da idade de 16 anos Quando começou a reinar E 55 anos reinou em Jerusalém Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém Fez o que era reto Ao Zó do Senhor Conforme tudo o que fizeram Amazias seu pai Porque Deus é a buscar a Deus Nos dias de Zacarias Sábio na visão de Deus E nos dizem que buscou o Senhor Deus o fez prosperar Busque O salmista No salmo 34 Que eu já citei Mas não agora O versículo 10 Olha o que ele diz 34, 10 Os filhos dos leões Necessitam e sofrem fome Mas aqueles que buscam O Senhor E não tem falta E não esqueça Que onde você busca o Senhor Nas escrituras É que Uma pessoa me perguntou Pastor Gêmeo Uma oração no monte Tem mais poder? Eu disse Não Uma oração no monte Ou no mar Entenda bem No terreno Em qualquer lugar Ela tem que ser feita Na palavra de Deus Se não for na palavra Não é o local em si Você pode se quer tirar Para o monte Para orar Mas eu estou dizendo Que é errado não Estou nem escalecendo De ninguém Só estou dizendo Que a oração forte É a oração na palavra Aí diz aqui assim Porque saiu e guerreou Contra os filisteus E quebrou o muro de Gat E o muro de Jabiné E o muro de Asdode E edificou cidades em Asdode Entre os filisteus E Deus o ajudou Contra os arábios Que habitavam em Gurbaal E contra os meunitas E os amunitas Deram presentes a usinhas E o seu renome Foi espalhado Até a entrada do Egito Porque se fortificou altamente O Egito daquela época Poderia ser comparado Aos Estados Unidos De hoje Quer dizer Uma nação poderosa Ela ficou sabendo Que lá na pequenina Judá Tinha um homem Um rei Que era ajudado Que era da descendência De Davi E esse homem Estava crescendo Estava se tornando Uma potência No versículo 15 Completa Também fez em Jerusalém Máquina da invenção De engenheiros Que estivesse Nas torres O rei E madrugou Samuel Para encontrar Saúl Pela manhã O coração dele Entrou no templo E achando Eles são consagrados Sacrificar Cuidado E então E Deus se deu Com ele Com ele E todo Israel Aí veio Sisaque Rei do Egito E tomou As cidades fortes Aí Deus Mandou um profeta Chamado Semaías Lá no segundo livro De crônicas Capítulo 12 Versículo 5 5 e 6 Então Então Veio Semaías O profeta Arroboão E aos príncipes De Judá Que se ajuntaram Em Jerusalém Por causa de Sisaque E disse-lhes Assim diz o Senhor Vós me deixaste Samim Pelo que também Eu vos deixei Nas mãos De Sisaque Não deu para Proteger vocês Nosso versículo Então se humilharam Os príncipes De Israel E o rei E disseram O Senhor É justo Aí Deus Não permitiu Entenda bem A destruição Porque eles Se humilharam No capítulo 33 Ainda aqui No segundo crônicas Nós vemos um homem Chamado Marassés O homem foi mal O homem foi tão mal Que ele fazia Sacrifício De inocentes No fogo Por causa das colheitas Ele fez tudo Que o pai dele Desfez O pai dele Desfez Toda a idolatria Do reino Ele levou Toda a idolatria De novo para Aí a Bíblia Fala Segundo crônica 33 9 Olha o que diz dele E Marassés Tanto fez errar A Judá E aos moradores De Jerusalém Que fizeram pior Que as nações Que o Senhor Tinha destruído Diante dos filhos De Israel 10 E falou o Senhor A Marassés E ao seu povo Porém Não deram ouvidos Opa Pera aí Olha só Estamos reinando A pessoa diz Veja como é que eu estou Aí Ih Coitado dele Olha o 11 Diz Pelo que o Senhor Trouxe Permitiu Sobre ele Os príncipes Do exército Do rei da Síria Os quais prenderam Tiago 410 O que ele diz Tiago 410 Humilhai-vos Perante o Senhor Ele levanta Não importa se você Foi longe demais Nossa lição Manassés se humilhou Roubou O Zia O Zia Não se humilhou Ficou com aquilo Até o dia da sua morte Não, não Hoje é dia Reconheça que ele é Deus Que ele é santo Agiu fora da palavra Não tem se justificar Errei Eu contei o testemunho De uma pessoa Que eu li Não conheço E a pessoa dizia assim Eu cheguei diante de Deus Com um discurso preparado Eu aprontei muito na vida Conheci a Deus Mas me afastei dele E fiz muitas coisas erradas E eu então preparei Aquele discurso Fala tudo para Deus Vou rasgar o coração Fala todas as coisas Mas disse que Quando chegou diante de Deus Ele levantou os olhos para orar Só abaixou a cabeça Em Deus Misericórdia O Senhor sabe de tudo A mesma coisa Vamos orar agora? Fiquem de perto Ele sabe de tudo Preparado está o seu coração Passou luta Não vá para Ibaú Procure o Senhor Não é errado ir para a praia não Não é errado para o campo Errado é querer solucionar lá A solução está em Cristo Feche os olhos Pai Perdoa-nos Quantas vezes Como os discípulos No caminho de Ibaú Nós também Deus Desistimos Não podemos desistir Nosso lugar É na tua palavra Nosso lugar É na tua presença Perdoa-nos Deus Deus Como Manassés Nós nos humilhamos Diante de ti Como Roboão Pedimos misericórdia Deus Não Não queremos cair no orgulho De Osías Não queremos ficar com o coração duro Até o último dia Deus Culpando alguém Procurando o culpado Procurando Meu Deus Onde erramos É só dizer Errei Perdoa Ele perdoa Ele está perdoando você Abra o coração Não saia dessa igreja hoje Sem a santidade Restaurada Sem a comunhão Restaurada Ele sabe até os seus pensamentos Os meus pensamentos Ele conhece os desejos Do nosso coração Ele sabe tudo 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 E ele não aponta o dedo Ele estende a mão Ele esperava por Osías Osías não se humilhou Ficou deproso Até o dia da sua morte Veja Manassés Se humilhou O reino foi devolvido Para ele Roboão Se humilhou O reino não foi destruído Agora é a hora Agora é o momento Pai Pai O senhor está falando Profundamente No nosso meio O senhor está dando A vitória Para toda a pessoa Que está se humilhando Diante de ti O senhor conhece Tudo a nosso respeito Desde o dia que Nascemos Perdoa-nos então Pedimos misericórdia Alguém aqui Não convidou ainda Jesus para entrar No coração Peça É crer no coração Que ele morreu Pelos seus pecados É crer no coração Que ele ressuscitou Dentre os mortos Diga para ele Me salva E ele vai te salvar Muito obrigado Jesus Agora eu te peço Senhor Como em São Maria Manifeste o teu poder Aqui no nosso meio Na vida de quem está doente Está enfermo Para que ele venha se alegrar Quem foi diagnosticado Com uma cardiopatia grave Ele está visitando O cardiopata agora Visitando a pessoa Com endometriose Visitando uma pessoa Com uma doença terrível Visitando você Meu irmão Com doença renal Hepática Qualquer que seja O mal Psicoemocional Ou você que está com dificuldade Nos movimentos Dos braços Das pernas Você que não está conseguindo Caminhar direito Agora é a sua hora Eu uno a minha fé Com a sua fé Levanto a minha voz Com o ministro do evangelho E digo ao mal Saia A dor A infecção A inflamação O mal Onde ele estiver Nas juntas Nas articulações Desapareçam No nome de Jesus Nós mandamos Nós exigimos O poder está No nome de Jesus A autoridade está nesse nome É agora a hora da vitória Ô meu irmãozinho Ele ressuscitou Ele trouxe a vitória Completa para você E eu digo ao mal Saia Eu digo a doença Vai embora Eu digo ao mal Que está segurando Os movimentos Das pernas Dos braços Da coluna Da cervical Da lombar Que vai embora agora Sequela do acidente Sequela do tombo Vai desaparecendo Em nome de Jesus Sequela da cirurgia Sequela do AVC Vai saindo Sequela do Paxon Sequela da depressão Que travou suas pernas Que você não consegue Caminhar direito Eu digo ao mal Saia agora Sequela do álcool Que deixou um problema No fígado Saia agora Problema Sequela do cigarro Que deixou o efisema No pulmão Vai embora agora No nome de Jesus Na autoridade desse nome Todo mal Toda opressão maligna Diabólica Saia Vai embora Em nome de Jesus Levante suas mãos Jesus Cristo Te dá saúde Ele levou sobre si As nossas doenças Ele levou sobre si As nossas dores E pelas suas pisaduras Chagas Feridas Nós fomos sarados Diga obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Jesus é bom Agora Numa atitude de fé Veja o que ele fez aí Você está com dificuldade Para abrir e fechar as mãos Vai lá Para levantar o braço Em nome de Jesus Com a perna Vai É para a glória de Deus Faça aquilo que você não podia fazer Hoje é dia de alegrar também Com bênçãos Com curas Em nome de Jesus Fala irmã Pastor Na sexta-feira Que eu vim no culto A minha mão Estava inchada assim Eu saí do trabalho E depois No meio do caminho Que eu sentia a minha mão inchada E os dedos Eu não conseguia mexer E bem inchada Aí eu vim na oração Na sexta E eu falei Se o pastor não falar nada de mão Eu não vou levantar a minha mão E continuei com a dor E hoje Agora que o senhor falou Bem no início da oração Sobre a mão Os meus dedos já estão Mexendo E a minha mão Já parece que está desinchando E agora Na sexta-feira Eu bati a palma assim Porque eu não conseguia Fazer isso Mas se eu não falasse o seu bom Você fala não Você está aqui o bom Aí Agora está normal Obrigado Ali o azul Foi a dor lombar Que o senhor falou De ontem E agora De hoje Agora saiu Eu estou curada Eu sentia Muita dor forte Você envergada Você sentia dor? O que que é? Sentia Quando eu sentava E aí as pernas Ficou assim Meio Dura assim Mas não sem movimento De andar Mas a dor Agora saiu tudo Quando você sentava Você sentia dor? Sim Eu senti uma dor Senta Senta Levanta Senta Senta de novo Levanta de novo E da glória a Deus Glória a Deus Amém Amigo Hoje é dia de se alegrar E vai ter muita alegria aqui Depois vamos ter Coral infantil aqui Já teve o coral no início Pessoal da direita Não vê essa parte Porque nós temos Com a parte aqui Do show da fé Nós tivemos o coral No início Depois temos o coral infantil Ainda Mas alguém Então sente Que eu não posso demorar Que tem muita coisa Você vê que Deus Está querendo alegrar O seu coração Diretor Vamos então agora A novela da vida real Por favor Minha vida era muito triste Muito triste Muito ruim Porque eu só vim já De uma infância De lá do fundo Que a minha mãe Era centro de Umbanda Eu vivia minha vida Era chorar Bebia muito Comecei a me namorar Ela engravidou Eu não assumi no começo Porque eu não tinha Nem condição Não tinha condição De sumir Desempregado Não tinha onde morar Não tinha nada Não tinha meus vícios De bebida As amizades ruins Eu fumava A gente veio morar junto A gente passou Umaquela luta Quando bebia A gente quebrava o pau Era brigas e brigas Minha filha tinha Oito meses Quando eu vim morar com ela Mas a gente morava No fundo da casa Da minha mãe Os ratos passavam No caibro assim No cômodo Lá que eu morava Eu falava que ali não era casa Ali parecia que era um inferno A gente passava muita dificuldade Às vezes tinha o feijão Não tinha o arroz Não tinha o arroz Não tinha o feijão Eu trabalhava por meio de doméstica E começava a fazer a bico De pedreiro Só que o dinheiro que ganhava Eu não via ele, sabe? Eu escutei muito boato Que eu não queria ser ninguém Que eu não queria ser nada Eu falava Eu só quero sair do fundo Da casa da minha mãe Eu quero ter meu canto Minha casa Antônio Marcos consegue trabalho Como encarregado de jardinagem Em 1995 Com a renda Eles compram um terreno Começamos fazendo Aos poucas coisas E eu chegava de sábado Domingo E eu e ela A gente começava a trabalhar aqui Eu que fiz o muro de arrima Porque eu trabalho Tira bem de pedreiro também, né? Mas em 98 Ele fica desempregado novamente Com o meu acerto Eu coloquei laje Reboquei Pus piso A gente não tinha nada Dentro dessa casa aqui Nós não tínhamos móveis nenhum A gente estava no chão Na sala Um quarto era uma caminha A cozinha era um fogãozinho Véim Com a mesinha de quatro banquinhos Só derrota, só Não tinha alegria Eu brigando Bebendo Né? E cada um dormindo separado No ano 2000 A mãe de Elaine se converte E convida o casal Para conhecer a Igreja da Graça Minha mãe falou Se vocês vão buscar Deus A vida de vocês não vai pra frente Aí a gente começou a ir buscar Deus Eu falei Nossa, o nome de Jesus Ele é muito poderoso demais Eu já pegava aquela palavra Que o pastor pregava lá E eu esticava ela mais Aí a gente já começou a ver mudanças Depois que a gente foi buscar Deus Vemos mudanças Principalmente pra parar de brigas Aí parei de beber Parei com bebida Cigarro parei primeiro Eu comecei largar tudo pra trás Tudo que falava de mim Buscava Deus Começou crescendo o meu coração Para as bebidas Então a gente parava de tudo mesmo Nesse meio tempo aí O patrão dela me convidou Pra trabalhar com eles Encarregado E eu já trabalhava em dois serviços E a vida foi prosperando Foi muita benção Muita benção da Igreja da Graça No dia 3 de março de 2005 Eles tomam uma posição em Cristo E se casam E quando a gente se casou Aí eu falei pra ela Agora a gente tem que se batizar também Então a gente já casamos No outro domingo a gente já se batizamos Ponhamos Deus na frente das nossas vidas E aqui o inimigo não tinha poder mais não Falava Deus, eu sei que eu vou vencer Eu sonho com a minha casa E as bênçãos começam a vir por aí Começamos a fazer os móveis tudo planejados E nunca ficamos devendo nada pra ninguém Sempre honestamente andando certo Eu sonhava assim Ah, eu vou pôr um ar Né? Ah, mas é caro? Não, mas Deus vai me dar Colocar Comecei a pôr o ar no quarto da minha filha Porque Deus não te dá o um E sempre te dá o melhor dessa terra Após dois anos do batismo Eles vêm a casa mobiliada e completa Tudo que eu fiz aqui na sala Eu sonhei desses detalhes O quarto também Cozinha também O quarto da minha filha E minha lavanderia no fundo Eu já chorei muito aqui Porque Deus me deu tudo isso, né? Então a gente já tem que agradecer a Ele O Jesus nos abençoa em várias partes Hoje eu sou feliz com a minha família Hoje nós temos tudo Deus não deixa faltar nada Nada Eu inseris a verdade A verdade vos libertará A gente é liberto hoje Hoje a gente Jesus Cristo libertou a gente E a Ele toda a honra e toda a glória, hein? Quem viu o rato passando, né? O rato passando, você não cai lá passando E vê, Deus quer, né? A pessoa vê e mora O importante é que ela dizia Que assim, não tinha alegria Não é o barraco em si Era a alegria Era a presença de Deus Mas Deus traz muito mais Deus deu a prosperidade para eles Alguma coisa me chamou a atenção Eu pegava aquela palavra do pastor Lembra o que ele falou? Eu cresci alongado É isso que tem que acontecer Você ouve a mensagem E a palavra de Deus já tem vida Ela cresce dentro de você Eu falo isso com os pastores Às vezes eu pego uma mensagem Do missionário, leio E tiro só um pedacinho dela ali E dali deu da outra mensagem Ele faz ela crescer É isso que você tem que fazer Pega a palavra Aquilo que chamou a sua atenção Na mensagem Fique atento É um pedacinho Às vezes que fala É o que Deus está revelando para você E aquilo ali O que ele falou? Eu alongava aquilo ali Quer dizer, eu cresci aquilo ali Quer dizer, eu meditava Medita naquilo que Deus está falando Ao seu coração Quando você ouve a pregação Pastor João, qualquer pregador Você lendo você mesmo Com a sua comunhão com Deus Orando Deus Eu vou orar agora Vou buscar Deus Fala comigo Você vai ler Vai ser muito diferente Em nome de Jesus Vamos agora responder As perguntas do povo de Deus Primeira Pastor, como saber Se estou preparado Para o ministério pastoral? Não está Não está Não está Não tem É automático É normal Você vai Pode ter certeza disso Você É uma coisa normal O chamado ministério Você sente aquela vontade Quando eu comecei Eu tinha um propósito O meu propósito Era ser coluna da casa de Deus Me dá uma família Muito pobre mesmo Daí eu já contei Que meu irmão Começou a ser abençoado Financeiramente Profissionalmente Esse meu irmão Começou a prosperar A crescer Ele tinha vontade De montar uma coisa Para a família E eu seria Um tipo gerente Era meu sonho Aquilo depois Meu sonho era fazer Com a mocidade Mas Deus foi me chamando Eu fui notando aquilo ali Eu estava sempre envolvido Querendo mais e mais É natural O chamado Você sente no coração Aquele desejo Que está presente na obra Que aquilo vai tomar O seu tempo completamente Segundo Pastor, qual a diferença Entre buscar a Deus De dia ou de madrugada? De madrugada tem menos, né? Não, não É o propósito que você faz De madrugada eu oro Porque é o propósito Aí você se desliga de tudo Eu tenho feito isso Acordando Mas também teve dia Que eu senti Que eu estava cansado De madrugada Que eu acordava Eu ganhei um reloginho Que marca o sono No cenário É coisa Aí sempre dava assim O meu sono é péssimo Porque eu acordo Na madrugada Hoje mesmo Três horas da manhã Eu estava acordado Três horas O que eu fiz? Fui pegar essa mensagem Fui rever um pouco E também orei Aí fui Aí li aquela mensagem Do missionário Aí mandei para os pastores Que eu mando para todos Os pastores de São Paulo Mas não quer dizer Que eles madrugada o dia O importante é buscar A Deus dentro da palavra Examinando as escrituras E orando com o Espírito Santo João 14, 26 Ele ensina todas as coisas Tá bom? Vamos agora Eu tenho que correr um pouquinho Me dá as missões Por favor, Geórgia Diretor Por favor, Geórgia A Geórgia é uma nação Da antiga União Soviética E que faz divisa Com a Armênia Este país é muito conhecido Por grandes montanhas E florestas densas Assim como também Enormes fontes De água mineral Que abastecem Inúmeras cidades Um povo sedento Que tem conhecido Cada vez mais Outra fonte Inesgotável De águas vivas Um rio Flui diretamente Do trono Do Senhor Deus Graça e paz Irmãos brasileiros Sou da cidade De Tibilice Na Geórgia E me chamo Lali E o testemunho Que eu quero contar É da cura Que meu pai recebeu Ele tinha tuberculose óssea Que atacava a coluna E se sentia muito mal Era um sofrimento grande Todos os dias Por isso Entramos em oração Junto a vocês Através das redes sociais E hoje Meu pai está completamente curado E muito melhor Sou grata ao Senhor E a Jesus a vocês Agradeço imensamente A todos E que Deus possa Abençoá-los Sempre mais Somos insaciáveis Na busca por mais Do amor de Deus Pois somente nele Encontramos tudo O que falta em nós E através dele Somos capazes De fazer muito mais Do que imaginamos Olha, você que ajuda Continue ajudando As missões Eles vão passar agora Para você que tem vontade De ser um padrocinador De ajudar também Alcançar tantas noções Só você pedir o cadastro Para eles Preencherem com amor e carinho Tá bom? E no verso Fazer um pedido de oração Para que o missionário Ore por um propósito Volta para mim Essa carta ali Que é nova Quem não tem Pode pedir Chegou agora Tem uma revista nova Todo mundo pode pedir Sexta e sábado eu dei Mas quem não pegou Pode pegar Mesmo que você não seja Patrocinador Você de casa Pega as informações Aqui no QR Coach Eu estou dando a conta Do Bradesco Para a pessoa Que não consegue abrir Para o pessoal da rádio Anote fácil Que hoje estamos Precisando da sua ajuda Começou agora Aquele período Tem mais difícil Tem a maior despesa Bradesco Agência 3378-2 Conta 29315-6 Bradesco 3378-2 Conta 29315-6 Desde o FEDENC Estamos contando Com essa doação Se o banco for diferente Acrescente o nome da igreja E coloque aí o CNPJ 30902803-0001-00 Até na lotérica Vá à lotérica E diga doação Para o show da fé Código 3091-2065 Glória a Deus Estamos evangelizando O Brasil e o mundo Deixa eu dar uma benção Pessoal de casa Levante uma mão Pai Nós abençoamos todos Dizimistas Ofertantes Patrocinadores E quem precisa De uma benção Na vida financeira Uma resposta Venha a resposta Para esta pessoa Em nome de Jesus Amém Meus amigos Eu vou estar em campanhas De preparação Agora Nesse Nesse sábado Portanto Amanhã 914-18 E domingo 7, 9 e 11 Comigo Passou já 14, 16, 18 horas Preparação Para a Santa Cé Da próxima semana Quando eu espero Que Deus vai fazer Coisas bonitas Em nome de Jesus Já que eu estou falando De campanhas Eu vou estar Em Madureira Agora dia 10 Quarta-feira Da próxima semana Às 9 e Às 2 da tarde Ele não tem tudo No ponto BRT Vou estar também Em Curitiba No dia 1º de maio Numa grande reunião Na sede social Do Paraná Clube Presidente Kennedy 2377 Bairro Guaira 8 horas da manhã Em ponto Vai ser festa Pode ver Que vai ser bom O versículo de hoje É o versículo 5 Do Salmo 51 Quando Davi Está orando a Deus Confessando Seus pecados E ele diz Eis que iniquidade Fui formado Em pecado E concebeu Minha mãe Não que a mãe dele Fosse prostituta O ato Não fosse santo Mas ele está dizendo Da situação espiritual Mal que a pessoa Estava debaixo Da autoridade Do diabo E o diabo Tentava Faz coisa séria E ele não conseguiu Resistir E caiu Então ele lembrou A Deus Que não teve Tanta culpa Assim Primeiro que ela Que o tentou A Beth Saba Mas o que ocorreu ali Foi que realmente A situação espiritual Era tremenda Agora deixa eu falar Com você A respeito Das nossas contribuições Nós estamos No início do mês Hoje é a primeira semana E nós temos Que pagar os compromissos Você que é patrocinador Se não ajudou Prepare-se Para ajudar essa semana E você que nunca ajudou Mas sente De fazer uma doação Grande ou pequena Pequena ou grande É você e Deus Como é que eu faço? Aqui está o QR Code Você vai enquadrá-lo Para tirar uma foto Ele não tira Vai aparecer Uma linha amarela Você bate Sai informação Sobre transferência bancária Sobre como se faz Para ajudar Com o cartão de crédito Ou você pode anotar As contas do Bradesco Brasil, Itaú, Santander Ou da nossa caixa Ir lá e fazer o depósito Isso também é uma boa ajuda E na lotérica Por exemplo Você Da lotérica Anotar as contas E ir à lotérica E depositar Isso A lotérica Você vai dizer o seguinte Quero fazer um depósito Doação para o Show da Fé Convênio 3091-2065 3091-2065 Ou faça um Pix O Pix está aí agora E faça em nome de Jesus Em São Paulo Vai ser lindo amanhã A preparação Venha em nome de Cristo Jesus 9, 14, 18 horas São João 7, 9, 1 Grandes coisas Fez o Senhor por nós E por isso Estamos alegres Continue sendo abençoado Por esta programação Acesse Youtube.com Barra Missionário R.R. Soares Para rever este culto Ou adquira uma cópia Basta depositar em nossa conta A quantia de 50 reais E não esqueça de enviar O comprovante do depósito Mencionando o número Do programa solicitado O depósito deverá ser feito Em nossa conta Bradesco Agência 3378 Dígito 2 Conta corrente 29315-6 Envie o recibo Para a caixa postal 1815-SEP 20010-974-Rio de Janeiro Ao enviar Verifique se o seu endereço está correto Obrigado por assistir Aplausos 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 Aplausos